Estou morrendo de saudade, estou morrendo de cigarro, estou morrendo de vontade, estou morrendo de café, estou morrendo de estar vivendo, estou morrendo a todo momento e a todo instante, de sentimentos e de livros na estante. Estou morrendo de escrever, estou morrendo de pensar, de amor e de paixão, de dor e sofrimento, apatia, estou morrendo de poesia, todo dia, nesse segundo, nesse quarto, nessa atmosfera, estou morrendo de estar sedento, por seus beijos e seu conhecimento, estou morrendo aos poucos. Estou morrendo de estar quase louco, estou morrendo de lucidez, estou morrendo de sensatez, estou morrendo, não posso fazer nada, até o último suspiro estarei morrendo, para enfim morrer e dizerem que não vivi, pois estava sempre morrendo, estou morrendo quando durmo, morro enquanto tomo banho, faleço de vez em quando. E no entanto, estou vivo, estou escrevendo que estou morrendo, enquanto estiveres lendo, sobrevivo.